Bem linda, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha Bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais minha Não diz que não me quer por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincera, mas A vida é de um levo Vemos lógicos, óbvio Cada letra em reto é um código Só de os psicografados são sólidos Suntos, nunca fui de fácil, sou uma púnica Verso meu universo, peço que tenta, meu mundo domina A gente pira, tempo beira demais A gente pira e o tempo fica, tempo beira demais O amor é a bandeira de paz Mas se não der, vou em paz, meto perto Eu vivo e quero viver, ensinar e aprender Menina, eu vivo com ou sem você, mas tente entender Eu tentei A vida conta pra te chorar pela ilusão Falei pra mim, eu não vou chorar outra vez Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem despedido antes do café Já não te acertasse aqui, eu sou memorioso Tô derrota, mas tô certa que você Me amou Me amou Me amou Me amou Me amou Ei amor, sempre tá tão difícil eu falar de amor Que lá fora é tanto de origem Eu preciso tanto te falar Ei amor, contigo independente do caô Sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, negar Sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça malar Não vai ter mais positiva, nunca entendo na lada Nesse prato de riqueza Se tu não resistisse, eu te inventaria do clichê Mas vai tão bem, tudo se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Que lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso tanto te falar Ei amor, contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Eu preciso tanto te falar Eu vou se amar, negar Sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça uma lá Não vai ter mais positivo Eu nunca entendo na lá Nesse caso de que Se tu não existisse Eu te inventaria tão preencher Mas tá tão bem quanto se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Broado 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 Broato